Olá, influenciadores do reino! Sejam bem-vindos a mais um E-Go Podcast. Hoje temos a honra de receber um pastor da nossa casa, pastor José Rocha. Eu que agradeço estar aqui, para mim foi um convite, estou me sentindo muito honrado de estar aqui. Estou meio apreensivo, mas ao mesmo tempo estou muito honrado de estar aqui, conversar um pouco do reino, falar um pouco da igreja, da minha vida, da minha família, as experiências com Deus, estou muito contente. Pastor Rocha, para a gente é uma honra receber você aqui. A juventude da nossa igreja precisa de exemplos, de testemunhos, e com certeza o senhor tem muita história para contar. Então, já falando de história, eu quero saber um pouco da sua história, saber como foi o seu encontro com Jesus, seu processo de conversão. Ah, muito bem, muito bem. Falar a verdade, eu exemplo de muitos, eu quase que nasci na igreja, né? Porque eu nasci no hospital, mas quando eu nasci meus pais já eram cristãos, já serviam a Jesus. Então, desde que eu me entendo por gente, eu já sirvo a Jesus. E na época, meu pai trabalhava na usina de Itaipu e na construção da usina de Itaipu. Aí já dá para você ter ideia da minha idade, né? Porque na construção da usina de Itaipu eu já estava nascendo lá, né? E aí eu nasci nas cataratas, eu sou paranaense de Foz do Iguaçu. E meus pais já serviam a Jesus lá. Mas, o que eu entendo, assim, a minha lembrança, assim, de igreja, servindo a Deus na igreja, assim, é da assembleia. Porque eu fui criado na assembleia, escola dominical, cantando junto com as criancinhas, no coronel das crianças, cantando na escola dominical. E, então, essa é a minha lembrança mais antiga, assim, servindo a Deus na igreja. E, na assembleia, nossa, foi um tempo, assim, maravilhoso que eu passei lá na assembleia de Deus. Tenho muitos amigos até hoje, lá, dessa época da assembleia de Deus. E quando eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, aí minha família foi para a igreja, que chama IEFA. Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. E foi nessa igreja, com 14 para 15 anos, que eu conheci a Érica. A Érica era dessa igreja. A família dela era dessa igreja. Minha esposa, Érica, beijo pra você, linda, maravilhosa. Te amo. Coraçãozinho pra você, ó. A mulher mais bonita do mundo, do pastor Rocha. Com certeza, com certeza. Eu sou o marido grudento, eu sou daqueles maridos românticos, assim, que é pegajoso mesmo. Aí, o que acontece? Aí, foi nessa igreja que eu conheci ela. Eu tinha uns 14 para 15 anos. E aí, tinha aquelas cartinhas que você mandava, né? Não tinha internet naquela época, né, gente? Então, por incrível que pareça, a humanidade sobreviveu sem internet. Não deu nada pra sobreviver sem internet. Aí, tinha aqueles cartãozinhos desmilinguidos. Só que é antigo, quem vai saber? Desses cartãozinhos desmilinguidos. Aí, a gente mandava aqueles cartãozinhos escritos, aqueles RSI, né? Mandava pra ela, mandava uns pra mim, enfim. E aquelas coisinhas, aquele namorinho de pegar na mão, de mandar cartinha. Correia elegante. Correia elegante, eram essas coisas. Mas, essa igreja, foi a primeira igreja que eu toquei no louvor, que eu ministrei o louvor. Eu estava aprendendo, sempre tinha vontade de aprender, tocar violão, guitarra, essas coisas. E foi nessa igreja que eu tinha a primeira experiência de tocar no louvor. E essa primeira experiência, a nossa igreja, quem é daqui do Corurios vai conhecer, era ali na Suplicy, nossa igreja. Mas, nesse dia, estava acontecendo um evento que era ali, na Tiradentes, com a Paulo Facine, onde é o McDonald's. Olha, naquela época não existia o McDonald's ali. Olha, é antigo isso aí. É antigo. Não existia o McDonald's. E a igreja estava fazendo um evento que eles montaram uma tenda, lá onde é o terreno do McDonald's. E era uma tenda, tipo de um circo. E estava acontecendo ali a EBF, Escola Bíblica de Férias. E estava a criançada toda, o ônibus ia buscar a criançada nas comunidades, coisa e tal. E estava todo mundo lá. E o culto aconteceu lá, o culto, nesses dias de evento. E lá foi a minha primeira experiência tocando no louvor. Foi lá onde é o McDonald's, no circo, que era a igreja. Que era a igreja. Aí durante aquele mês, o culto foi lá no McDonald's, onde é o McDonald's hoje. E lá foi a minha primeira experiência tocando no louvor. O Junião, que era o líder do louvor. Meu Deus, quanta experiência boa. Tocando com o Fred, Kátia. Vixe, era tanta gente lá que foi muito bom tocar. E depois, lá nessa igreja, foi também, eu comecei tocando violão. Depois comecei a tocar guitarra. Depois passei a tocar sax. E o sax foi o instrumento que eu mais toquei. Depois abandonei um pouco o violão e a guitarra. e passei a me dedicar só no sax mesmo, né? E quando... Pode falar. Desculpa te interromper. Então, as suas primeiras experiências servindo no reino foi no louvor. Ó, o que aconteceu? No louvor, propriamente, assim, teoricamente, sim. Mas lá na igreja tinha um evento, assim, um trabalho muito forte com crianças, de domingo. que tinha ônibus que ia buscar as crianças na comunidade. E a gente fazia muitas gincanas com as crianças. E aí, a gente trabalhava fazendo essas gincanas. Então, a gente era juízes, né? Tio Juízes. Tio Doni, Tio Luiz, vamos lembrar, né? E a gente era juízes que fazia aquela... Era torta na cara. Era tanta coisa que a gente inventava lá. E anterior ao louvor foi essa a minha experiência. Servindo como juízes, né? Aquela pessoa que fazia as gincanas com as crianças voltas na IBD, né? Escola Bíblica de Domingo, Dominical. Mas depois foi por louvor, nessa época mesmo, com 14, 15 anos. 14 para 15 anos. E depois, nessa igreja, minha família foi... Fomos para a igreja que se chama Mintre. Conheço. E lá na Mintre, aí eu toquei em banda. Meu Deus. Na banda ONU. Toquei no louvor. Nossa, foi muito bom. Ah, antes mesmo de ir para a Mintre, quando eu ainda estava na IEFA, eu tocava numa banda que não era da IEFA. Era uma banda da Renascer, mas eu tocava junto com eles. Que chamava Conversamba. E eu tocava numa banda de samba. Conversamba era de conversão. Conversamba. conversando. E era uma banda de samba. Nossa, muito bom. A gente tocava muito, em muitas igrejas. Todos os sábados, a gente tocava numa igreja diferente. Tinha sábado que a gente tocava em duas, três igrejas diferentes. Meu Deus, era muito bom. Essa época, o pastor Dodô. Meu Deus. Dudé. Nossa, mano. Alô, galera do Conversamba. Reage aí. É verdade. Muito bom, muito bom. Essa época do Conversamba. E depois, eu tocava na Mintre, eu tocava no Louvor. Tinha várias equipes de Louvor. E eu tocava também em algumas equipes. E foi uma época, assim, muito boa. Muito boa. Lá na minha... Tô como músico. Foi uma época muito boa. Só que, só que, a Faela, eu não era, assim, eu não era, tipo, aquele exemplo de cristão, né? Eu era um jovem, assim, um pouco rebelde, digamos assim, né? Então, inclusive, eu chegava em casa, às vezes, teve uma vez, mas sempre fui muito obediente à minha mãe. Os meus pais, assim, sempre fui muito obediente a eles. E o que aconteceu? Tinha uma época que eu ficava ensaiando em casa, tocando meus sax, né? Ensaia nas músicas, e eu tava na faculdade. Então, durante o dia, eu ficava ensaiando, assim, as músicas, né? E aí, um dia, eu tava bem no ponto de ônibus, tava no ponto de ônibus, esperando o ônibus pra ir pra faculdade, duro que nem um coco. E aí, o que acontece? Me para um rapaz num carro dele, imagina aí, o meu sonho era ter um carro, mas não tinha carro, eu ia de busão pra escola, ir pra faculdade. Aí, ele parou o carro, falou assim, falou assim, não é você que toca, que toca, toca sax? Eu falei, opa, sou eu mesmo. E falou, velho, eu toco numa banda, e eu queria que você fosse, você não quer ir tocar com a gente? Só que era uma banda, tocava música do mundo aí, não era uma banda, era uma banda de samba, eu tocava numa banda gospel, de samba, a gente tocava só pessoa de igreja. Sim. Mas esse rapaz que parou ali, ele falou, e como que ele descobriu que eu era músico, que eu tocava? Porque ele parava na minha rua, e ele passava, e ouvia eu ensaiando. Então, ele me ouvindo ensaiando, ele falou, um dia eu vou falar com a senhora, e me viu parado no ponto de ônibus, parou, e me fez o convite, ele falou assim, olha, eu queria que você viesse tocar com a gente, numa banda, coisa e tal, e a gente toca numa casa, que era ali na Guilherme Corte, que chamava, meu Deus, acho que era Terra Samba, uma coisa assim, um nome doido aí, e ele falou, a gente toca nessa casa, na Guilherme Corte, na Vila Maria ali, Vila Guilherme, e eu falei assim, você não quer ir lá tocar com a gente? E na época, isso, sei lá, no primeiro, segundo ano da faculdade, estou falando de 98, 99, por aí, e ele falou assim, olha, são 50 reais por noite, eu falei, explodi, eu falei, arrebentei, estourei, estourei, eu falei, é comigo mesmo, eu falei, estourei, vamos nessa, aí ele falou, velho, cheguei em casa, aquele dia eu fui pra faculdade, meu irmão, eu fui numa alegria, eu falei, nossa, agora estourei, depois cheguei em casa, direto, eu falava pra minha mãe, eu falei, mãe, se você não sabe, agora, meu amigo, agora eu explodi, agora eu vou arrebentar, eu vou pras cabeças, aí eu vou pras cabeças, contei pra mim, falei, mãe, eu nem sabia, vai ter um rapaz da banda, de samba, que eu tocava na banda de samba, da igreja, mas eu falei, mas tem uma banda de samba, nunca recebia, mas lá ele vai me pagar, vai me pagar, mãe, e minha mãe estava assim, igual você está aqui pra mim, só olhando assim, ela olhando, ouvindo minha história, e eu falei, então mãe, eu ia tocar lá, vai me pagar 50 reais, por noite, minha apresentação, é quinta, sexta e sábado, à noite, eu falei, estourei, vou, e minha mãe só me ouvindo assim, eu falei, então mãe, eu vou pra lá, e depois que eu terminei de contar a história, aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, você vai tocar lá? Eu falei, vou mãe, o que você acha? Ela falou, mas o seu instrumento não é consagrado? Você não toca pra Jesus? Então como que você agora vai tocar pra Jesus, vai tocar no mundo? E outra, o dinheiro que você ganhar lá, você vai gastar lá mesmo, porque o que diabo dá com a mão, ele tira com as duas. E aí minha mãe começou a jogar, eu falei, meu, minha mãe arrebentou, minha mãe arrebentou. Você sabe que praga de mãe pega, né? Minha mãe fez assim com meus planos, rasgou tudo meus planos, eu falei assim, mas se você quiser ir, vai. Nossa. Aí eu olhei assim, eu falei, não vou não. Melhor não. Eu nem queria, nem queria esse negócio de tocar aí. Você vai te receber. Nem gostei, nem gostei, nem tô precisando, nem tô precisando, quem disse? Aí você grite, Rafa, que aí eu, eu, eu não fui. Aí não fui. Amém, livramento, meu Deus. Aí depois, depois lá, eu fui tocar na Mintre, Eu acabei indo pra Mintre, aí nós tocamos na banda Ones, que era banda de reggae. Meu Deus, que tempo bom. Aí a gente tocava, então uma metaleira, meu Deus, que tempo bom tocando no Louvor, tocando na, e nas bandas, enfim, foi muito bom. E lá na Mintre tinha um negócio, que era, a igreja tinha um evangelismo, né? Então fazia muito evangelismo, e tinha um negócio de montar palco. Meu Deus, quem for da Mintre dessa época, vai lembrar. Vai lembrar disso, mano, porque era muito punk, montar os palcos. A gente queria tocar, mas ninguém queria montar o palco. Mano, eram aquelas caixas pesadíssimas. Aquelas, as pessoas falavam que a caixa mata, e mata mesmo. Mano, era muito pesada. E as delas caixas, não tinha muita tecnologia daquela época, né? Hoje, tem umas caixas pequenas, que faz o som absurdo, né? E tinha que montar, aí tinha sempre aquelas pessoas, que não queria vir tocar no, não queria montar, mas queria tocar. Assim, entendeu? Eu morro, mas eu não conto, se eu tava na turma, que montava, ou tava na turma, que tocava. Essa parte, eu vou pular, vou mentir esse detalhe. Mas eu montei, fui muitas vezes, não todas, mas fui muitas vezes, na hora de montar o palco. Aí, o pastor Júlio falava assim, ele falou assim, vocês que vão, o pastor Júlio falava assim, vocês, que vem aqui, quando eu tava falando pros músicos, né, que só vem aqui na hora de, não vem na hora de montar o palco, vem só na hora de cantar, na hora da apresentação, que durante o dia eu montava o palco, e a noite era a apresentação, né? Que era evangelismo, né? Nas comunidades, aqui em Guarulhos, coisa e tal. Ele falou assim, ó, vocês, quando eu tava na reunião de músicos, que não vem na, na, montar o palco, quer vir só na hora de, de tocar, quando chegar no céu, vocês vão receber o galardão proporcional, as suas obras. Vocês vão receber, você que tá fazendo o serviço pela metade, vai receber uma asa só. Nossa! E não tem anjo querubi, anjo serafim, você é o anjo pangaré, o anjo de uma asa só. E quando eu cheguei a lança, você ouviu, a gente já sabe, é o que, só na terra, veio só pra tocar, não veio pra, pra montar o palco. Mas era, era piadinha. É boa. Era piadinha que a gente contava lá, pra quem vinha, só na hora de tocar. Mas era muito bom. E depois dessa fase aí, lá na, 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 na Mintre, que eu não, não era uma pessoa assim, e eu falava pra minha mãe, ela falou assim, mãe, eu não sei, mãe, porque eu sou uma pessoa tão tranquila, mas sempre que tem uma confusão, eu tô no meio. Nossa, a confusão te achava. Me achava. Eu assim, um anjo, eu um anjo. Eu falei, mãe, não sei como pode uma coisa dessa. Aí minha mãe falou assim, ah, eu te conheço, meu filho, eu te conheço, eu te conheço. E aí, um dia, aí eu saí da Mintre, porque eu, era uma pessoa assim, tão anjo, né? Quase não arrumava confusão. Aí eu saí da Mintre, mas tenho muitos amigos lá hoje, já tenho muitos amigos lá na Mintre. Inclusive agora, ano passado, se eu não me engano, ano passado, ou ano retrasado, teve uma festa de 25 ou 26 anos da igreja, aí chamou, eles convidaram um monte de gente antiga, aí eu fui lá, nossa, aí vi tanta gente, foi tanta história, tanta risada dessa época, meu Deus. Uma época muito boa. E depois que eu saí de lá, da Mintre, que tinha uma banda fenomenal, que tinha uma, um coral fenomenal, estrutura assim, músicos excelentíssimos, eu saí de lá, e eu não ia pra igreja nenhuma. Assim, mas foi um período muito curto. E aí, e eu, nessa de procurar uma igreja, eu fui parar na Igreja Universal. Nossa! Na Igreja Universal. Eu nunca imaginei que um dia, eu estaria na Igreja Universal, mas fui parar na Igreja Universal. E, e, e eu ia na Igreja Universal, eu fiquei lá, acho que uns, uns quatro, cinco anos, na Igreja Universal. E, e a Igreja Universal, pra mim, foi um, uma grande, um grande aprendizado. Nossa! Pra mim, foi um, uma grande, é, um choque, pra minha vida. Principalmente, na questão de, de respeito e reverência, com o lugar santo, com as coisas de Deus, então, essa questão de respeito, com as coisas sagradas, com as coisas de Deus, a disciplina, é, isso me chamou, assim, foi um choque, porque foi algo que eu não tinha visto até então. Até então. Então, isso, esse tempo que eu passei lá, e eu lembro de uma pregação, do pastor, e ele falou bem assim, ele, e lá era só o pastor, só, eu tava vindo de uma igreja com músicos excelentes, eu tocava, enfim, e, e fui pra um lugar, onde só tinha só o teclado, bateria eletrônica, e um pastor desafinado, atrapalhando o tecladista. E aí, aquilo foi um choque pra mim, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Mas, foi um tempo de tratamento de Deus pra minha vida. Amém. Então, ali naquele lugar, eu, foi um, um choque pra minha vida, e ao mesmo tempo, foi uma transformação. Eu, eu me considero assim, respondendo agora a sua pergunta, né, de conversão, né, eu acho que ali foi um momento de conversão pra minha vida mesmo. Nossa. Porque eu falei assim, eu falei, eu ia na igreja pra ouvir a palavra, eu ia na igreja pra, pra, pra me conectar com Deus, e, e sem, preocupação com performance, sem preocupação com isso, aquilo, tanto é que lá na igreja universal, durante esses quatro, cinco anos que eu passei lá, eu não fiz uma amizade, eu não fiz uma amizade sequer. Não porque as pessoas não vinham conversar comigo, mas é que eu nunca me abri pra isso. Então, e foi um tempo de Deus, de tratamento pra minha vida. Então, eu ia lá, e eu ia, e como lá é culto todo dia, eu ia todo dia, eu só não ia de sábado, pra igreja, mas, todos os dias eu tava na igreja. Sentava, eu sempre gostei de sentar nas primeiras fileiras, sentava nas primeiras fileiras, ouvia o culto, ia pra casa, ouvia a palavra, ia pra casa, e aquele negócio foi, foi, foi um processo de conversão, vamos dizer assim, e, foi uma coisa assim, foi um tempo muito bom, que eu passei lá. Parece que, uma mudança de fase, né, o senhor permitiu aí, né, da, teve a transição, adolescência, juventude, aí chegou uma responsabilidade maior, né? Exatamente, Inclusive, quando eu casei, eu era da Igreja Universal, quando a gente, quando eu casei com a Erika, a gente, eu era lá da Igreja Universal, e aí, quando eu casei, ela veio servir junto comigo, lá na Igreja Universal, e foi um tempo assim, maravilhoso, que nós passamos lá, foi algo assim, fantástico, de Deus. Pastor Rocha, e assim, em todas essas transições, né, com certeza, vocês tiveram muito aprendizado, já, olhando pra trás, a gente faz uma reflexão, né, do que passou, o que foi acerto, o que foi erro, e, fechando assim, né, essa pergunta, eu vejo que tem muita gratidão nisso, né, porque às vezes a gente olha pra trás, né, e não consegue fechar, mas eu vejo muita gratidão. Ah, sem sombra de dúvida, eu sou muito grato, sou muito grato aos pastores, que me pastorearam nessa caminhada, aos líderes, que me lideraram, que puxaram minha orelha, que me disciplinaram, meu Deus, eu sou, olha, a primeira vez que eu fui disciplinado, olha só, né, você que é jovem, já vai, sabe que eu também já fui pra disciplina, né, e hoje eu sou muito grato a Deus, porque a Bíblia fala que Deus corrige quem Ele ama, então, eu me senti, hoje eu olho pra trás e falo assim, como eu fui amado, porque eu tive pastores, eu tive líderes que me disciplinaram, então, a primeira vez que eu fui disciplinado, ainda foi na IEF, ainda na época que eu era adolescente, adolescente, coisa e tal, e lá o pastor me disciplinou, eu não toquei, inclusive quando a nossa igreja mudou pra um lugar maior, eu tava na disciplina, aquilo que foi angústia, porque a gente tava na igreja nova e eu não tocava, porque eu tava na disciplina, tudo confusão, eu tava na igreja, tudo confusão, como era encrenqueiro, meu Deus, obrigado, que você tem misericórdia na minha vida, a Érica fala assim pra mim, a pastora Érica, ela fala assim pra mim, olha, eu só espero que você não colha tudo que você semeou, que você não colhe, porque eu sou com você, não quero. Nossa, eu não tô confusão, eu não tô mal, eu não tô mal com os outros músicos, eu não tô mal com o pessoal da mesa de som, eu não tô mal com o pessoal, meu Deus, era muito cliqueno, e aí eu acabei na disciplina, aí eu fui na disciplina, aí o pastor, ele falou assim, só que a disciplina era o seguinte, o pastor Eduardo Pedrosa, beijo pro senhor, o pastor Eduardo Pedrosa, ele falou o seguinte, ele falou, você vai ficar na disciplina, só que é o seguinte, eu não me recordo agora qual era o dia da semana, duas vezes na semana, ele falou assim, eu quero que você vá na minha casa, em jejum, você vai jejuar nesse dia, e você vai na minha casa, pra gente ler a Bíblia junto, e vamos orar junto, aí além de não tocar, ainda eu tinha que ir na casa do pastor, eu jejuava naquele dia, e a noite, batia lá na casa dele, batia na casa dele, aí entrava lá, ele me levava lá no escritório dele, aí falava assim, e aí como foi seu dia, coisa e tal, eu falei, ah, foi assim, coisa e tal, então tá bom, a gente lia um pouco a Bíblia, nós dois, e eu na disciplina, a gente lia a Bíblia, aí orava, aí falava assim, então tá bom, aí às vezes tomava um cafezinho ali, ele falou assim, então tá bom, aí pode ir pra minha casa. Um tipo de um discipulado ali, pra tratar a causa, né? Exatamente, mas eu me sinto assim, eu sou muito grato, muito grato, por todos os pastores que me pastorearam na minha juventude, pelos líderes, meus colegas de banda, meu Deus do céu, como foi, foi um tempo maravilhoso. Pegaram a visão aí, né jovens? crescer nesse ambiente cristão, nesse ambiente saudável, nossa, faz toda a diferença na minha vida hoje, né? Eu falo, meu Deus, como eu fui privilegiado, como eu me sinto privilegiado, de ter crescido nesse ambiente cristão, nesse ambiente de gente que tá indo pro mesmo endereço, né? Que tá caminhando na mesma direção, né? Foi muito bom, sou muito grato. Pastor, e como foi o seu encontro com a NACI? Como aconteceu? Porque aí a gente já tá entrando numa outra fase, você e a Erika já estavam juntos, né? Vieram na Universal. Exatamente. Então eu queria saber como que foi esse início na NACI? Aí que tal? O que acontece? Eu fui, nós, quando a gente tava na Igreja Universal, tinha uma grande, quando nós casamos, né? Casei, e a Erika era do Verbo, e ela veio servir comigo, depois de se casei, ela veio servir junto comigo. Só que a Erika, na Igreja Universal, eu não, não, eu não fazia nada, eu não tava integrado, não tava nos ministérios, coisa e tal, não, eu só ia num membro de banco. Eu sentava, ouvia a palavra, ia pra casa. Só que a Erika, ela sempre foi assim, muito ativa na igreja, muito ativa, e isso incomodava ela, de chegar na igreja e só sentar. E ela, na igreja do Verbo, era uma igreja em célula, ela era líder de célula, ela trabalhava com criança, enfim, ela sempre foi muito ativa na igreja. E lá, isso incomodava ela, lá na igreja, lá na Universal, porque eu não tava inserido. Às vezes a pessoa me convidava, eu vim numa reunião de jovem, e eu nunca me despertava assim pra ir. Era um tempo de Deus pra minha vida. Hoje eu consigo enxergar isso. E aí o que aconteceu? Um dia, ela pegou e falou assim, ela falou assim, olha, eu queria ir pra uma igreja, assim, então aí, isso meio que criou um conflito, assim, não conflito, não é exatamente a palavra, mas ela queria algo a mais. Então, o que a gente falou? Então, vamos procurar uma igreja, que de repente a gente se identifique dessa forma, né? E aí o que aconteceu? E a gente começou a visitar algumas igrejas, a gente visitou várias igrejas, até igrejas de São Paulo, assim, e a gente sempre passava ali, na Tiradentes, assim, e via a igreja na época apacentar, e só que nunca entramos, não conhecíamos ninguém da igreja, a gente não conhecia ninguém da igreja, e nessa de visitar a igreja, um dia a gente lembrou da igreja apacentar, e falou, vamos, a gente já tá nessa lista de visitar a igreja, tá nessa pegada de visitar igrejas, ah, vamos visitar lá, aí, vamos visitar a igreja, a gente foi uma vez, aí vai duas, aí vai a terceira vez, né? E aí a gente começou a, meio que gostar da igreja, né? E crente se senta mais ou menos nos mesmos lugares, né? Então a gente sempre sentava ali, mais ou menos no mesmo lugar, ali no nosso cantinho, né? E a gente começou a frequentar a igreja, frequentar, e aí teve uma época que a gente meio que, passou um tempo sem vir na igreja, ficou uma semana, duas, três, não sei, sem vir na igreja, e depois voltamos, e quando a gente voltou, a gente tava sentado no mesmo lugar, Você volta a sentar ali, mais ou menos no mesmo lugar. Quando terminou o culto, o pastor Ney passou assim pela gente, nunca tinha falado com ele, ele passou assim pela gente, falou assim, vocês andaram faltando na igreja, né? Olha só! Andaram assim, Aí eu olhei assim pra Erika, eu falei, é, pastor, mas estamos aqui de volta, né? Ele falou, eu quero conversar com vocês, Vai com um dia pra gente conversar. Aí eu falei, meu Deus do céu, e eu falava com a Erika, eu sempre comentava assim com a Erika, eu falei, Erika, eu já tô há quatro, cinco anos na igreja, na igreja do Versal, e eu não fazia nada, eu só sentava, ouvia a palavra, ia pra casa, e eu falei, pera, a gente vai pra uma igreja, assim, de uma forma que você, uma igreja que se adapta mais, do seu jeito, assim, que você goste mais, mas já vou falar com você, eu não quero trabalhar em nada, eu já tô avisando, não quero trabalhar em nada. Aí ela, não, ela, beleza, eu falei, se você quiser, você vai, mas eu não. Já ouvi essa história, já. Eu não quero. Aí ela, não, tá bom. Então, e aí, o que aconteceu? Teve um dia, ó, escuta, escuta só essa história, eu vi um dia que eu tava assim, no culto, lá na, lá na Paz Sentar ainda, e tinha uma, um rapaz que tava pregando a palavra, e eu ali sentado no meu lugar, não conhecia ninguém, não tinha muita, na verdade, não conhecia ninguém mesmo na igreja, e sentado assim, aí de repente, o rapaz tava pregando, e aí de repente, no meio da pregação, ele parou a pregação, desceu, foi na minha direção, onde eu tava sentado, chegou do meu lado, e falou assim, ele parou a pregação, e foi até onde eu tava sentado, e falou assim, olha, eu tenho uma coisa pra entregar pra você, e eu ali sentado, né, sem entender nada, ele falou assim, olha, o seu ministério não acabou, Deus tem muita coisa ainda pra fazer, através da sua vida, o seu ministério não acabou, eu olhei assim, eu falei, eu falei, eita Deus, e eu falava pra Erika, não quero fazer nada na igreja, não quero, olha o que que deu, é desses que Jeová gosta, é isso aí, Milton, quando você falou isso pra mim, era Deus falando na sua boca, amém, glória a Deus, que forte, o profeta desceu do púlpito, parou a mensagem, a entregar, e falou isso pra mim, e eu, ele nem me conhecia, e eu falei, e aí, tamo aí já, esse ano vai fazer 13 anos, que nós estamos aqui na igreja, 13 anos, veio como um desatar de Deus, o seu propósito, peraí, já ficou muito tempo sentado, agora é a hora de levantar, é verdade, é verdade, amém, glória a Deus, são 13 anos, então, servindo aqui na nossa casa, exatamente, e o que aconteceu, quando o pastor falou, passou ali pra gente, e falou assim, ó, faz tempo que vocês não veem, e eu falei, como que ele lembrou da gente, igreja cheia, como que ele lembrou da gente, e aí, aí nós marcamos um dia, conversamos com ele, no gabinete, e aí o pastor, aí eu falei pra ele, pastor, a gente serviu na igreja, eu toquei muito tempo, na igreja, a Erika também cantava, no louvor, e, por incrível que pareça, o nosso primeiro ministério, aqui na igreja, que a gente fez parte, foi do louvor, nossa, já chegou no louvor, tinha um culto, lá dá pra sentar ainda, tinha um culto de sexta-feira, era um culto de sexta-feira, que, até o, o Mário, que, que tava à frente desse culto, de sexta-feira, e aí o pastor montou uma equipe, pra fazer o louvor, pra ministrar o louvor, de sexta-feira, e era legal, que os nossos ensaios, era de madrugada, porque um vinha da faculdade, outro vinha, não sei da onde, e o horário que dava certo, acho que começava, 11 horas da noite, que começava o ensaio, a gente virava, saia da igreja uma hora, era um horário bem doido, que era o único horário, que dava pra todo mundo, e a gente ensaiava lá, e foi um tempo bom, e aí, e eu tocava violão, eu tocava violão, e a Erika, cantava no beck, de sexta-feira, na segunda de sexta-feira, e aí, eu no violão, aí eu acho que teve um dia, que o Pastor Ney, viu, olhando a minha performance, no violão, deve ter olhado assim, e falou, meu, esse menino, manda muito bem, né, no violão, e aí um dia, deve ter olhado assim, e falou assim, meu Deus, você tocando assim, nesse violão, o seu ministério, é diaconia, viu meu filho, o seu ministério é diaconia, porque, qual é essa performance, nesse violão aí, meu amigo, o Pastor Ney, músico, só te analisando, é diaconia, você é um bom diácono, viu, brincadeira, só isso é uma brincadeira, mas foi nessa época, que a gente trocava no grupo de sexta-feira, que o André, o André Campos, Andrezão, ele era um líder, um dos líderes, de uma das equipes da diaconia, e ele tocava bateria, nesse grupo, e aí, ali, conversando com ele, ele fez o convite, para a gente ingressar na diaconia, e aí, nós fomos para a diaconia, e lá, nos apaixonamos, pela diaconia, e ficamos lá, 11 anos, era sobre isso, que a gente, ia começar a falar agora, em quais ministérios, você já transitou aqui, na NACI, são 13 anos, e passou em vários lugares, não foram muitos, é porque foi um tempo, assim, muito longínquo, mas não foram muitos ministérios, que a gente passou, foi esse do louvor, que a gente passou no louvor, a gente também fez parte, do Apacentar na Comunidade, que a gente, que era um trabalho muito legal, que tinha aqui na igreja, e depois, nós fomos, também fizemos parte, do Ministério de Casais, então a gente também serviu, durante algum tempo, no Ministério de Casais, e na diaconia, na diaconia, foi onde a gente passou mais tempo, foram 11 anos na diaconia, e agora, por fim, nós estamos no, no ministério, atualmente, melhor dizendo, agora atualmente, nós estamos no ministério, que é o NACI para Deus Start, que é a antiga integração, vem para a integração, então, a antiga integração, que agora é o NACI para Deus Start, é esse ministério, que nós estamos, atualmente, aqui na igreja, que benção, pastor Rocha, que benção, nós assistimos, né, a sua consagração, faz um pouco tempo, já que, o senhor está, como pastor, aqui nessa casa, e, nós sabemos, que assim, mesmo antes, de chegar, realmente, a consagração, de pastor, as pessoas, que têm esse chamado, na vida, elas exercem isso, já antes de receber, essa nomenclatura, né, acredito que o senhor, teve várias experiências, aí, de tratamento, de pessoas, aconselhamento, casos de gabinete, conversas, e, eu gostaria de saber, como, como foi, né, essa preparação, até chegar, né, como está sendo, aí, atualmente? Ah, nossa, na diaconia, foram muitas histórias, foram muitas experiências, na diaconia, meu Deus, na diaconia, a gente sempre fala, assim, que nem o culto, é igual o outro, nem o culto, é igual o outro, porque tem muitas histórias, mano, tem um dia, você tem ideia, teve uma vez, que a gente está no culto, estava lá no culto, de repente, entrou, uma mulher, e ela, entrou, na igreja, com uma pedra, na mão, meu Deus, com uma pedra, e a gente olhou assim, e falou, peraí, uma pedra, e ela, e ela entrou assim, foi pela, pelo meio da igreja, assim, com a pedra na mão, aí a gente já, já foi, chegando assim, e falou, onde você vai com essa pedra? aí falou assim, ó, eu vim aqui, foi pra, derrubar Golias, meu Deus, que Golias? ele é o Golias, apontou pro pastor, que tava pregando, nossa, gente, nossa, mas teve tanta história, meu Deus do céu, teve outra vez, teve uma vez, que eu tava na igreja, tava na, na, num culto, normal assim, lá no fundo assim, lá no, lá no, no bom clima ainda, a gente tava ali no fundo, de repente, chega a irmã Silvana, ela, foi uma diaconisa, a irmã Silvana, chegou assim, Rocha, ela tá, ela é uma senhora assim, grande, forte assim, negra, né, ela tava quase branca, ela olhou assim, falou assim, Rocha, entrou um homem, no banheiro das mulheres, eu falei, que que, não, entrou, entrou um homem no banheiro das mulheres, eu falei, que que, não, não, entrou, entrou um homem no banheiro das mulheres, eu falei, então, vamos lá, vamos lá, aí, cheguei lá, não, vou lá, aí, entra na frente, ela entrou, olha lá, olha lá o homem, aí que eu entrei lá, tá lá o irmão, chó, no banheiro das mulheres, no banheiro das mulheres, eu falei, o irmão, eu falei, aqui o banheiro das mulheres, ah, o banheiro das mulheres, não, tá, aí termina, né, mas, o que aconteceu, é que ele foi, ele entrou enganado, ele entrou, distraído, digamos assim, e por azar, ou sorte, quando ele entrou no banheiro, não tinha ninguém, se tivesse uma mulher lá, ele, opa, deu errado, né, mas não foi na maldade, ele, até um senhor assim, ele ficou todo sem graça, porque, mas é coisa que acontece, estudo de casos aqui, é coisa que acontece, meu Deus, tá aconinhada, teve uma vez, teve uma vez, que a gente tava assim, na porta da igreja, quando eu cheguei assim, chegou, eu vi aquela galera, na porta da igreja, uma galera assim, na porta da igreja, até aí normal, falei, daqui a pouco o povo entra, porque lá a igreja, enchia demais, não tinha culto que nem cabia mesmo, as pessoas vêm da igreja, né, mas depois, quando acabava o louvor, e as pessoas sentavam, a gente achava os lugares, né, a diaconia ia ajeitando as pessoas, pra pôr no lugar, mas daqui a pouco, eu acho que mal os lugares, e era um culto que nem tava tão cheio, mas a calçada tava lotada, e eu olhava assim na calçada, o povo só aumentando, aí eu falei, deve ter alguma coisa estranha ali, eu falei, chamei um outro diácono, e ele falou, o que que tá acontecendo ali? Ele falou assim, não, esse povo tá aqui, porque tem uma pessoa aí na igreja, que eles tão querendo, tão querendo pegar, alguém que tá aí na igreja, tão querendo pegar alguém aí na igreja, sem acreditar, e aí um ligando pro outro, um ligando pro outro, eu falei, gente, aí eu fui conversar com as pessoas, falei, gente, aqui não é Procon, aqui não é Procon, aqui é igreja, aqui a gente ora, se vocês acham que vocês tem alguma coisa, pra reclamar, vocês tem que ir no Procon, tem que ir na justiça, e o povo na porta da igreja, nossa, na diaconia, nenhum culto era igual ao outro, nenhum culto era igual ao outro, meu Deus, não, é engraçado que essa frase, nenhum culto é igual, é sempre ligado a um caso assim, né, um superando o outro, é um superando o outro, mano, eu tive uma época, que dá as marchas, na marcha pra Jesus, mano, era uma época muito boa, Rafa, é, a diaconia, era responsável por montar, o trio elétrico, o trio elétrico, e aí, aí a gente varava a noite, mexendo os bexigas, fazendo tudo pra montar, aí teve um ano, que o André, Andrezão, sabe que você eu te amo, né, aí o André teve a ideia de fazer, falou assim, não, vamos colocar um, aquelas fumaças coloridas, falou, vamos fazer colocar as fumaças coloridas, eu falei, tá bom, vamos fazer, vamos pôr aí as fumaças coloridas, beleza, aí, tá lá, a marcha, né, o trio elétrico, todo mundo lá em cima do trio elétrico, pastora, coisa e tal, aí o André soltou a fumaça, nossa, o André soltou a fumaça, só que a fumaça, foi numa intensidade tão forte, que ninguém se via, aí só via assim, a pastora falando, nem, isso tá normal, é assim mesmo, gente, a fumaça encobriu, ninguém se via, ninguém se via, lá no trio, no trio elétrico, eu falei, foi muito bom, foi muito bom, teve um ano, teve um ano, porque o trio elétrico era o seguinte, tinha um número X de pessoas determinado, pra você tá lá em cima no trio elétrico, não era assim, vai quem quer, ter um número determinado, sei lá, por lei, não sei, tinha um número determinado de pessoas, pra ficar lá em cima no trio, aí o que acontecia, quando, um dia, quem fazia esse controle das pessoas, era um segurança aqui na igreja, toda a marcha, só que nessa, aí o segurança saiu, e nessa marcha não tinha, um segurança, aí o pastor Leandro, que era o líder da diaconia na época, ele me chamou e falou, Rocha, você vai fazer o controle, de acesso, das pessoas pro trio elétrico, nessa marcha, eu falei, eu pastor, aí ele falou, eu falei, deixa comigo, deixa comigo, ordem é comigo mesmo, eu falei, pastor, aí beleza, aí o que acontecia, era um exemplo assim, era 30 pessoas, um exemplo, eu não sei exatamente quantos eram, mas um exemplo, era 30 pessoas, aí o que aconteceu, só que a gente conhece todo mundo, na diaconia você acaba conhecendo todo mundo da igreja, e aí as pessoas querem subir no trio, não tem jeito, as pessoas querem subir, aí estava lá, já a banda, todo mundo do lado, aí chegava o irmão, e falou assim, Rocha, deixa eu subir aí, rapidinho, eu falei, não pode irmão, é só o tempo, não, deixa eu subir, vai, sobe rapidinho, vai, sobe rapidinho, vai, subia mais um, aí dali a pouco, vinha outro, e falou assim, irmão, deixa eu subir, mas, irmão, não pode, não, só um pouquinho, só um pouquinho, vai, sobe, aí vinha outro, irmão, deixa, eu falei, não pode irmão, não, mas minha filha, ela quer subir, ela quer subir, vai irmão, sobe, aí teve uma hora, que tinha tanta gente, tanta gente lá em cima, o pastor Ivan, ele desceu, e falou assim pra mim, Rocha, tá lotado o trio, é só 30 pessoas, deve ter umas 60 pessoas lá, não sobe mais ninguém, não sobe mais ninguém, aí eu peguei e falei, tá bom, pastor, não vai subir mais ninguém, aí eu, não sobe, tá entendendo, eu falei, tá bom, pastor, não sobe mais ninguém, eu falei, não tá bom, aí no que eu virei, ele subiu, o outro outro trio, no que eu virei, vinha a comitiva do prefeito, o prefeito era o Almeida, na época, vinha o Almeida, mais uns 15 assessor, mais o jornalista, mais a imprensa, mais não sei o que, quando ele virou as coisas que ele subiu, é o prefeito, é o prefeito, aí sabe o que eu fiz? Entra, subiu mais uns 15, subiu mais uns 15, meu Deus, o trio tava assim, o trio tava assim, o trio tava assim, eu falei, meu Deus, só Jesus, só Jesus, foi desse jeito, né? Pastor, quantas coisas acontecendo, né? Quantos eventos, meu Deus, tantos, nenhum culto é igual, teve um dia, teve um dia, escuta, esse é o lema, gente, da diaconia, salve diaconia, eu vou olhar pra vocês agora, nenhum culto é igual, nenhum culto é igual ao outro, teve um dia, nessa época mais antiga ainda, eu não era nem líder de equipe, eu servia só como oficial na diaconia, e eu tava no estacionamento, nesse dia, não sei se meu líder era o Cris, ou era o André, me escalou no estacionamento, e no estacionamento era o seguinte, estacionamento é uma, é uma, vamos dizer assim, é uma escola, pra você, pra você ver se você é crente mesmo, você tem que passar um tempo no estacionamento, aí você descobre que nível de cristão que você é, né, que tipo de cristão que você é, você fica lá no estacionamento, fora chuva, frio, fora tudo isso, aí ainda tem mais esse nível, que você vai descobrindo que nível que você tá no cristianismo, aí eu tô lá, no, no, no estacionamento, Rafa, e aí o irmão chegou em mim, e aí falou, o líder falou, Rocha, você vai lá pro estacionamento, aí eu fiquei lá no estacionamento, lá no bom clima ainda, e tinha o segurança, que ele era tipo um xerife, naquela época, o Ricardo, o Ricardo, ele falava, é, você, estaciona aqui, você, lá, e ele sabia subiar assim com a boca, assim, fi, fi, você, estaciona aqui, e eu tava ali dando um suporte pra ele, e nesse dia, o irmão, o irmão, eu já liberei perdão pra você, tá liberado perdão na sua vida, mas eu sei que você tinha um estilo prata, é um Fiat estilo prata, já liberei perdão na sua vida, era uma irmã, inclusive, já liberei perdão na sua vida, Deus abençoe, mas nesse dia, e eu ficava tipo assim, ele mandava a pessoa estacionar num canto, e eu ficava ali só pra, ajeitar ali na vaga, vem mais um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, sabe, aí o que aconteceu, a irmã vem, fez a manobra, e pra estacionar ali, né, e aí o que aconteceu, só que ela parou muito distante do carro do lado, ao ponto que não cabia um carro ali entre eles, matando uma vaga ali, matando uma vaga, exatamente isso, matando uma vaga, aí eu cheguei na janela, dessa irmã, estilo prata você tinha na época, mas já liberei perdão pra você, beijo pra você, mas eu no estilo prata, aí o que aconteceu, aí ela chegou, aí eu falei assim, irmã, você podia estacionar o seu carro um pouquinho pra cá, que a vaga ficou muito longe, aí ela ficou assim, assim, tipo, não tava me entendendo, aí eu fiz assim, pra ela baixar o vidro, né, aí ela pegou e baixou o vidro, eu falei, irmã, então, você estaciona um pouquinho mais pra lá, porque ficou muito longe, aí ela olhou bem do olho, assim, bem do fundo da minha bolinha preta, e ela falou assim, não, apertou o botão assim, subiu o vidro, apertou o botão e subiu o vidro, aí depois que ela subiu o vidro, aí eu, tipo, amei, né, deixa pra lá, deixa pra lá, aí beleza, aí eu cheguei no Ricardo, eu falei, Ricardo, você acredita que, aí eu me pegou e falou assim, eu falei, eu falei, você estaciona um pouquinho mais pra lá, ela falou que não, ele falou, quem que é ela, quem que é, eu falei, calma Ricardo, calma, calma, já foi, já foi, já foi, você acredita, necessariamente você já fica vendo, que nível de cristal que você tá, ai, Jesus, meu Deus do céu, pastor, e assim, nesse tempo de estacionamento, de aconia, como que veio, né, esse direcionamento para o pastorado? Olha, Rafaela, deixa eu contar uma história pra você, eu, conforme eu disse pra você, desde criança, eu nasci num lar cristão, sim, só que quando eu era criança, nessa época, eu fui uma criança muito doente, por conta do bronquite, eu, eu, eu fui, sempre fiquei internado, tomando remédio, um monte de tratamento, e tudo aquela coisa que, que uma criança, que requer muitos cuidados, eu fui uma criança muito doente, por conta do bronquite, então, fiquei muito tempo internado, coisa e tal, e meu avô, meu avô, ele, sempre que eu ficava doente, meu avô aparecia em casa, pra me visitar, ou no hospital, ele sempre ia me visitar, e meu avô era uma pessoa, assim, muito emotiva, meu avô sempre foi chorão, e, e ele, sempre, eu lembro dessa cena, como se fosse hoje, eu lembro do meu avô, chegando em casa, e ele sempre orava por mim, e quando ele terminava de orar, ele orava pedindo pra Deus, pra Deus me curar, pra Deus me sarar, e ele sempre falava assim, olha, e, meu avô, e ele fala assim, olha, e ele sempre, no meio da oração, ele fala assim, olha, porque meu neto vai ser pastor, ele vai ser pastor, e ele sempre profetizava, que eu ia ser pastor, eu era uma criança, eu era uma criança doente, e meu avô, sempre que orava por mim, ele falava, ele falava, não, porque, porque ele vai ser pastor, ele vai ser pastor, e eu olhava assim, não, tá bom, amém, 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 nem sabia exatamente, o que que era aquilo, e meu avô, sempre falava isso, olha, pra você ter ideia, o meu avô, ele morreu, quando eu tinha 18 anos, 18 anos, essa profecia foi se cumprir, na minha vida, 22 anos depois, e foi se cumprir, o que meu avô profetizou, na minha vida, 22 anos depois da morte dele, porque que ele profetizou, eu era ainda criança, eu era ainda criança, e eu ouvia isso, sempre meu avô falando isso pra mim, ele falou que falava, que eu iria ser pastor, e uma coisa que, eu aprendi, me pastorei, que, isso, não foi, o pastorado, nunca foi uma coisa assim, que eu busquei, é, assim, de forma consciente, nunca foi uma meta, nunca foi isso, até, a gente até brincava em casa, aí a Erika, e falou assim, quando a gente servia na diaconia, e passamos a liderar uma equipe, a gente falava, nossa, como que era bom, a gente ser só diácono, porque não tinha aquelas responsabilidades, a liderança, e aí não tinha, né, aquelas, você tem que se dispor, às vezes por uma ordem, alguma coisa assim, e, e, não consegue agradar todo mundo, e, eu falei assim, nossa, quando a gente era só diácono, era uma situação tão mais cômoda, né, e aí, depois que a gente, depois de liderar uma equipe, a gente passou a liderar o ministério, todo, da diaconia, e, foi também um tempo maravilhoso na nossa vida, de aprendizado, né, e foi algo assim, que eu digo pra você, foi algo assim, natural, porque a gente nunca buscou isso, até quando um pastor um dia falou assim, quando a gente chamou a gente, falou assim, que ia levantar a gente pro ministério pastoral, a gente ficou assim, meu Deus, como pode isso, porque a gente nunca buscou, a gente nunca se viu um pastor assim, então pra gente foi uma, ao mesmo tempo que a gente se sentiu assim, muito honrado, por Deus, a gente se sentiu muito honrado, mas sempre, a gente olha pro pastorado com muito temor, com muito temor, porque a gente sabe da responsabilidade, a própria palavra de Deus diz que, a quem mais é dado, mais será cobrado, então a gente sempre olha por esse ministério do pastorado, com muito temor, com muito temor, eu tinha uma frase de um pastor, que me pastoreou há um tempo atrás, que eu acho fantástica, que ele falava assim, olha, que o ministério, ele é, a escada de Jesus, ela é de ponta cabeça, quer subir, então desça, então, e eu enxergo dessa forma, porque Jesus foi o maior exemplo de servidão, ele foi o que desceu, pra lavar os pés dos discípulos, que era um serviço que, era feito por um empregado, pela pessoa mais simples, um empregado mais simples, e ele se transforma, ele se fez o mais simples, mais do que isso, ele deixou a glória, e se transformou em homens, então, quem somos nós? Então, eu enxergo sempre o pastorado, como uma forma de servir a igreja, como pastor, não se ser servido pela igreja, mas é uma posição, de servir a igreja, como pastor, e essa eu acho que, está os pilares, os fundamentos, do pastorado. Amém, glória a Deus, que forte, experiência, seu vô, realmente, não estava errado. É verdade, e eu vejo, e uma coisa que eu acho, bem curiosa, é o profeta Isaías, que é um profeta, messiânico, ele também profetizou, acerca de muitas profecias, que ele também não viu, e eu acho, tão interessante, porque ele profetizou, sobre Ciro, ele profetizou, o nascimento de Jesus, e olha, a questão do nascimento, é bem interessante, porque a gente fala assim, a palavra nascer, a gente fala, vai nascer, mas nunca tem o nascendo, ou vai nascer, ou já nasceu, porque não deu, o profeta é o parto ali, já não está nascendo, já nasceu, e quando ele fala assim, ele fala, quando ele vai fazer a profecia, ele vai falar, o menino se nasceu, o filho se nos deu, o filho nasceu, o menino nasceu, ele já está falando no passado, então as pessoas iam no palácio, cadê o menino? Porque ele já falou, o menino nasceu, o filho se nos deu, já está no passado, e ele profetizou, e ele mesmo não viu, o cumprimento da profecia, mas, a profecia, nem pelo fato do profeta não ver, ela deixa de ser menos eficaz, a profecia, quando é de Deus, o profeta, ele pode até não ver o cumprimento, mas quem vela pela tua palavra, é Deus, a palavra de Deus, não volta vazia, antes ela cumpre o propósito, pelo qual ela foi proferida, e quando a profecia de Deus, o profeta pode até não ver o cumprimento dela, como foi o caso de Isaías, como foi o caso do meu avô, que só 22 anos, depois da morte dele, que eu fui consagrado a pastor, mas se cumpriu, quando chegar no céu, eu falava, vô, sua profecia se cumpriu, amém, amém, lindo, bom, então, diante disso, eu gostaria que você deixasse um conselho, também, para os jovens que estão nos assistindo agora, sobre, como descobrir o seu propósito, qual que é a ferramenta que, você fala, isso aqui é eficaz, olha, eu vou me fazer uso, das palavras do Mark Murdock, no livro, O Desígnio, e ele fala, uma das dicas que ele dá nesse livro, é como você identificar o seu chamado, porque tem gente que já nasce, ela já sabe, ela já sabe, meu ministério é infantil, ela já nasce, ela gosta de criança, ela sempre, já nasce, tem gente que já nasce, é bateria, eu sou baterista, eu sou tecladista, já tem esse chamado, outros é lidar com jovens, mas tem muitas pessoas que não sabem qual é a sua vocação, ou ainda tem dúvida de qual seria a sua vocação, então eu vou fazer uso das palavras do Mark Murdock, nesse livro, O Desígnio, e o que ele fala, qual é a dica, qual a sua vocação, o seu chamado, algumas traduções para o Desígnio, e ele fala o seguinte, ele falou assim, olha, procura observar, aquilo que te incomoda, na igreja, ele falou assim, porque naquilo que te incomoda, há uma grande possibilidade, de você ser um agente de mudança, de transformação, ele dá o exemplo, por exemplo, de Thomas Edison, inventou da lâmpada, e tantas outras infeções, ele tentou mais de mil vezes, e fracassou, mas imagina o quanto, ele estava incomodado, com a luz de lampião, ou com a escuridão, então, isso incomodava ele, outras pessoas estavam totalmente satisfeitas, com a luz de lampião, para que o lampião está super resolvido, mas isso incomodava ele, então, como isso incomodava, ele foi o agente de transformação, disso, uma vez, a gente estava ainda no bom clima, na saída do culto, e lá no estacionamento do lado da igreja, tinha aqueles, aqueles tarugos lá, onde puxava a corrente, né, sim, e aí, um dia o irmão estava dando a ré, e deu uma, uma ralada naquele pilar, e um membro da igreja, viu aquela cena, de alguém dando ré, e dando uma pilada, e era na saída do culto, e ele sabendo que eu era da diaconia, ele me procurou, ele falou assim, olha, ele nem era da diaconia, nem nada, mas ele viu aquela cena, e ele foi me procurar, ele falou assim, roxa, eu vi o irmão dando uma ré aqui, e ele deu uma, uma encostada, uma ralada aqui, bem naquele tarugo, lá onde colocava, para puxar as correntes, e ele falou assim, olha, eu acho que seria interessante, você deixar algum diácono, algum oficial aqui, orientando na saída do culto, as pessoas, para não acontecer isso, aí eu olhei assim para ele, eu falei, irmão, você já percebeu, o que você está falando aqui, você está tendo uma percepção, que tantas pessoas, que passaram aqui, e não me procuraram, isso incomodou você, quando o rapaz, deu essa ré, tinha mais pessoas olhando, ele falou, tinha, todo mundo, era a saída do culto, todo mundo, um monte de gente viu, ele falou, mas você me procurou, então você já percebeu, que você está sendo um agente, de transformação, dessa situação, eu vou colocar, vou inclusive escalar, um oficial, para estar aqui acompanhando, a saída do carro, porque esse é um assunto, que chamou a sua atenção, então, você é um diácono, eu falei, você é um diácono, você nem sabe, mas você é um diácono, e depois, ele ingressou na diaconia, ele ingressou na diaconia, por isso que, sempre que alguém me pergunta, sobre vocação, eu sempre recorro, ao Mark Murdock, observa, quem é músico, sabe, quando acontece uma nota, uma nota errada, pede um compasso, dá uma música, alguém desafina, quem é músico, percebe na hora, quem não é, está ali adorando, está chorando, nem sabe o que está acontecendo, quem é músico, percebe, por quê? Quem é músico, Deus chamou, para perfeiçoar, por isso que, não passa desapercebido, aos ouvidos do músico, e passa desapercebido, ao ouvido da maioria, por quê? Deus chamou, os músicos, para serem agentes, de transformação, e de melhoria, de tudo que é tocado, de todas as músicas, os músicos, têm a capacidade, de fazer melhor, e, e, e você jovem, que me ouve aí, você também tem, essa condição, de fazer melhor, você tem essa condição, de fazer melhor, observe, de repente, tem alguma coisa, no infantil, que você olha, olha, isso pode ser melhor, no estacionamento, isso pode ser melhor, no louvor, ou, de repente, é um ministério, que não existe na igreja, pode ser um ministério, que não existe na igreja, verdade, e você, é o agente, de transformação, ou de implantação, desse ministério, às vezes, esse ministério, não brotou no coração, de ninguém, mas é algo, que você fala, meu Deus, falta isso, aqui na igreja, se Deus mostrou, para você, pode ter certeza, que você, é o agente, de transformação, dessa realidade, oh glória, então, sempre olhar, por essa percepção, o que será que, que eu olho assim, na igreja, que pode ser melhorado, com certeza, alguém, antigamente, aqui na igreja, não tinha, era o telão, de LED, alguém olhou, e falou, pode ser melhor, as câmeras, alguém falou, pode ser melhor, o próprio podcast, que a gente está fazendo, não tinha isso, alguém olhou, falou, pode ser, tem uma forma, de levar, a palavra de Deus, de uma forma diferente, alcançar o teu público, e fizeram algo, a transformação, alguma forma, que estava acontecendo aqui, podia ser melhorada, sim, então, observe, você quer, encontrar o seu chamado, observe, o que será que, que me incomoda, na igreja, ao ponto de eu falar, poxa, isso pode ser melhor, há uma grande chance, de estar ali, o seu chamado, amém, glória a Deus, que direcionamento, hein, muito enfático, muito profundo, amém, tenho certeza, que algum jovem, que está assistindo aí, vai ser impactado, por essa palavra, pastor Rocha, e me conta um pouquinho, como que é conciliar, vida profissional, pastorado, que é a vida ministerial, e a sua vida familiar, quais são os desafios, que o senhor encontra agora? Olha, Rafael, deixa eu falar uma coisa para você, eu acho que esse é um, é um eterno desafio, essa conciliação, por que, eu falo assim, que é um eterno desafio, porque em cada fase, porque a gente pode separar, você fazer a sua agenda, ó, tal dia, esse dia eu não negocio, para a minha família, ter os dias de cuidar do ministério, dias de reuniões, mas por que eu falo que é um eterno desafio? Porque em cada fase da nossa vida, uma área vai estar precisando mais da nossa atenção, vai ter a época, que o ministério vai estar precisando de mais, de você, enfim, da sua atenção, do seu tempo, da sua dedicação, vai ter a época que sua família, um filho, por exemplo, agora, com o falecimento do meu pai, eu estou tendo muito mais, dando muito mais atenção para minha mãe, entendeu? Então, tem várias fases da nossa vida, e cada fase dela, alguma área da nossa vida vai estar precisando de mais dedicação. O que eu acho, assim, uma forma, assim, que eu, particularmente, pego para mim? Se você precisa de uma área, assim, precisando de mais dedicação, eu atribuo mais tempo, eu coloco mais energia, coloco mais tempo, mas sem negligenciar as outras áreas. Então, não é porque, às vezes, de repente, o meu serviço, estou com um desafio no meu trabalho, estou precisando de muito, mas não é porque o meu serviço está precisando de muito do meu, do meu tempo, da minha dedicação, que eu não vou vir para o culto, então, que eu não vou ter mais um tempo de qualidade com o meu filho, não, precisa mais tempo lá, vou colocar mais energia lá, vou colocar mais tempo lá, sem negligenciar as outras coisas, talvez eu tenha até que diminuir, né? Talvez eu tenha até que diminuir um pouco lá, mas sem negligenciar, a gente não pode esgotar o tempo com outras áreas da nossa vida, e assim a gente vai levando, de forma que você possa trazer, vamos dizer assim, todas as áreas da sua vida supridas, essa eu acho que é o que eu tento fazer. Nossa, muito bom também, porque é isso mesmo que o senhor falou, a gente precisa identificar, quais são as necessidades, saber aquilo que a gente dá mais atenção no momento certo, né? Para não deixar passar também. É verdade. E, pelas dicas que o senhor está dando aqui, a gente vê assim, que não é fácil, mas é possível. É possível, com certeza, é possível. e a gente tem que ter algumas estratégias, algumas disciplinas, por exemplo, filhos, eles demandam tempo, né? E a nossa vida é corrida, você tem que ter um tempo com eles, tem que ter um tempo para estar lá, de repente, para jogar, conversar fora, ou empinar um pipa com eles, que eles gostam de empinar pipa, meu Deus. Então, às vezes, tem que ter um tempo para empinar pipa, às vezes, por conta de outras demandas, às vezes, o meu tempo vai ter que diminuir, talvez não dê para ir todo final de semana, tem que ser um menos, né? Mas não é negligenciar, não, tem que ter menos, mas tem que acontecer esse tempo com eles, né? Mesma coisa, às vezes, é o ministério, que está precisando de mais energia, você está com um projeto, que está precisando de mais tempo, dedicação, tem que, enfim, colocar, tirar as coisas do papel para acontecer, isso demanda muita energia, muito tempo, né? E aí você coloca mais nisso, e às vezes, outras coisas ficam um pouquinho para depois, mas, tudo tem que caminhar na nossa vida, né? É verdade. Pastor Rocha, aproveitando, né? Um pouco desse gancho aí, sobre tempo de qualidade com os seus filhos, a gente sabe que esse tema é muito importante, eu gostaria de voltar um pouco a nossa conversa agora, para paternidade e adoção, né? Nós assistimos um pouco nos bastidores, na chegada do Isaías e do Pedro, e eu gostaria de saber assim, quando foi que chegou para vocês, esse sentimento de querer adotar, né? E como foi, assim, esse processo, vamos desenvolver um pouco sobre isso, que eu acredito que tem muitas pessoas, que não conhecem o lado dessa história, e vai ser muito bom ouvir isso de você. Deixa eu contar para você. Isso começa assim, esse processo, ele começou na nossa vida, muito antes, até da gente casar, da Erika, porque, um dos meus melhores amigos, desde a minha juventude, ele era um filho adotivo, o Flávio, e a gente sempre foi muito amigo, muito amigo, a gente é amigo até hoje, e ele era um filho adotivo, e ele era um rapaz negro, numa família de branco. Ele era como se fosse um caroço de, um grão de feijão, de feijoada, dentro de uma bacia de arroz, né? Era ele assim, na família dele. E a gente, por a gente ser tão amigo, e a gente, de dormir na minha casa, a gente sair, enfim, a gente tocava junto no louvor da igreja, a gente, a gente sempre foi muito amigo, e a história dele, já me despertou, eu olhava assim, eu falei assim, meu Deus, um dia quando eu casar, eu quero adotar uma criança, por ver a história dele, uma história tão bonita, com a família dele, e ele era o único, na época, ele era o único cristão, na família dele, ninguém ia para a igreja, só ele, que era o filho adotivo, e aquilo me, me chamava muita atenção, e ele cantava no louvor, tocava um monte de instrumentos, a gente sempre, sempre foi muito amigo, e aquilo já, desde essa época, eu nem sabia, mas era Deus já preparando o meu coração, porque desde aquela época, já brotou esse sentimento, de um dia adotar uma criança, e quando nós casamos, nós casamos em 2004, dia 13 de novembro de 2004, e a gente, quando nós casamos, a gente faz um monte de planos, então a gente tinha um monte de planos, eu falava assim, e quando a gente, ainda na época do namoro, a gente comentou, diversas vezes, a gente comentava sobre adotar uma criança, e na época, a gente ainda falava assim, a gente fala assim, de ter, de repente, dois filhos, e adotar o terceiro, a gente sempre foi um assunto, que estava, nas nossas conversas, de planejamento familiar, desde a época de namoro, a gente nem, enfim, nem sabia, nem imaginava, como as coisas se dariam, e em 2004, quando nós casamos, a gente tinha a programação, de ter filhos em 2010, esse era o nosso plano, a gente casa em 2004, a gente fica lá nós dois, ali, e quando chegar em 2010, a gente muda de, vamos aumentar a família, e veio 2010, aí veio 2011, 2012, 2013, o tempo foi passando, e a Erika não engravidava, então, a gente foi fazer um monte de exames, enfim, fez um monte de coisas, e depois de alguns diagnósticos, né, desfavoráveis, então, a gente optou por fazer, pela adoção, nós fizemos duas, inseminação artificial, que não deram certa, então, a gente foi fazer, partimos para a adoção, e a adoção, tem muitos mitos, sobre a adoção, né, que depois a gente vai conhecendo, né, e, para você ter ideia, quando a gente foi adotar as crianças, a gente passa por um curso, né, que ela vai falar, sobre, sobre, as formas, porque não existe outra forma legal, para se adotar uma criança, que não seja a vara da infância, você passar pela vara da infância, você entra numa fila, e vai esperar até chegar a sua vez, todas as outras formas são ilegais, por mais que alguém consiga, de repente, uma certidão, alguma coisa assim, mas todas as formas são ilegais, e o que é mais curioso, que ela até falou para a gente, falou assim, porque às vezes, a espera é muito conflitante, né, então, às vezes, por causa das pessoas não querem esperar, então elas vão atrás de outras alternativas, né, e aí, inclusive, a profissional lá da vara da infância, a psicóloga, ela falou o seguinte, vocês têm que tomar cuidado, por quê? Qualquer forma é ilegal, e a qualquer tempo, o juiz, ele tira a criança, então, às vezes, você pode ter uma criança, ela está há dois, três anos, dez, se a mãe, ela aparecer, o juiz devolve a criança para a mãe, que é a lei, então, a gente foi procurar fazer a coisa correta, fomos na vara da infância, e quando você chega lá, ela pergunta um monte de questões, e a gente, sobre quais são as suas preferências, sobre uma criança, e a gente, a maior parte dos pais, querem bebês, só que nos orfanatos, não tem tantos bebês, tem as crianças um pouco maiorzinhas, e nem todos os pais, querem as crianças um pouco maiores, na época, nossa primeira, a gente fala assim, olha, até uns quatro, cinco anos, assim, a gente, a gente gostaria de adotar, aí, o sexo para a gente era indiferente, cor indiferente, mas eles perguntam tudo, vocês foram montando um perfil da criança, que faz parte do processo de adoção, uma coisa que a gente colocou, é que a gente queria irmãos, porque a gente queria dois, então, pode ser dois irmãos, a gente vai ficar muito, mas sexo é diferente, pode ser dois meninos, duas meninas, a gente fica muito feliz, mas a gente aceitaria se fosse dois, porque tem gente que às vezes quer um só, outro quer três, quatro, enfim, e aí o que acontece, e aí você vai para a fila, esperando, a nossa espera durou três anos e meio, e até que chegou o dia, o dia, eu estava em casa, quando o telefone tocou, e aí ela falou assim, olha, vocês estão na fila, vocês ainda gostariam de adotar, porque às vezes, durante tanto tempo, às vezes já engravidou, já tem dois filhos, nem quer mais, aí ela falou assim, não, a gente quer sim, aí ela falou assim, então, vocês são os próximos aqui na fila, e tem duas crianças no perfil que vocês, que vocês querem, e eu falei assim, eu estava em casa, a Erika estava no trabalho dela, aí eu falei assim, ah, queremos sim, né, queremos, e ela falou, ah, então tá, eu vou marcar um dia para vocês virem aqui, e aí liguei para a Erika, na mesma hora, liguei para a Erika, eu falei, Erika, ligou uma moça aqui, ela estava na infância, coisa e tal, e falou, tem duas crianças, e ela, me ligou também, então, aí chegou em casa, a gente nem dormiu naquela noite, né, a gente nem dorme naquela noite, uma ansiedade, né, ela falou assim, então, já que vocês, é, querem conhecer, então eu vou marcar um dia para vocês conhecerem, né, aí eu falei, então tá bom, eu falei, então, aí fomos lá, na, na, na vara da infância, em Campos do Jordão, e aí chegamos lá, ela falou o seguinte, ela falou assim, ó, é, eu vou chamar, primeiro a conversa com a gente, ali na salinha, né, e ela falou assim, olha, depois eu vou, eu vou chamá-los para vocês conversarem, né, então a gente estava ali na salinha, conversando com a assistente social, com a psicóloga, aí conversamos um pouquinho com ela, falou assim, agora eu vou, eu vou chamá-los, no seu coração estava disparado, né, aí a gente fala, meu Deus, porque a gente sempre fala, meu Deus, não conhecê-los, né, é, chega, é um momento tão esperado, né, porque a adoção, ela traz muito disso, você está gerando aquele sonho, enquanto você está na espera, na fila de espera, é também, faz parte de gerar esse sonho, e ali era o sonho, vocês iriam conhecer, o grande sonho de vocês, que eram essas duas crianças, é verdade, e aí, a gente estava ali, aí ela falou assim, olha, vou chamar eles, e aí eu estava assim, eu lembro assim, estava eu e a Erika, e a porta da sala era aqui, um pouco mais atrás, né, eu estava meio que de costa para a porta, e aí ela, ela falou assim, aí eu vi a porta abrindo assim, aí entrou os dois, aí quando eles entraram assim, tudo envergonhado assim, né, aí eles falaram assim, aí veio assim, cumprimentou a Erika, cumprimentou eu, assim, mas aí eles eram bem pequenininhos, magrinhos, bem pequenininhos, magrinhos, aí olhou assim, aí ela, aí ela falou assim, ficou ali conversando um pouquinho com a gente, e depois ela, ela falou assim, agora eu vou deixar vocês aqui a sós, aí a gente ficou ali, aí você não sabe muito o que conversar nessa hora, né, aí eu falei para ela, eu falei, ah, a gente conversou ali com eles, ah, o que vocês gostam de comer, aí ele falou assim, ah, eu gosto de comer lasanha, aí perguntei para o Pedro, e você, o que vocês gostam de comer, aí o Pedro falou, ah, eu gosto de comer pudim, aí eles foram falando assim, aí foi fluindo a conversa, que time que você torce, alguma coisa, eles perguntaram da nossa casa, e aí esse foi o nosso primeiro contato, assim, com eles, mas aquele primeiro dia, assim, é, isso já, já, já estava assim no nosso coração, né, porque foi que tipo, a mãe era à primeira vista, né, só que, a gente já queria sair dali com eles, já ir para casa, já, só que não é assim que acontece, né, aí a gente ficou ali aquele tempinho conversando, aí o Isaías pegou, ele queria ir no banheiro, né, aí eu falei, eu queria ir no banheiro, aí eu falei, Leca, Leve aí no banheiro, né, eu falei para a Erika, não, eu quero ir no banheiro, aí ela falou, é menino, você tem que levar ele no banheiro, eu falei, então tá bom, né, eu falei, vou levar ele no banheiro, aí peguei ele assim, foi lá no fórum, assim, entramos lá na salinha, e foi lá no banheiro, aí ele foi lá, fez o pipizinho dele, aí na hora de abrir a torneira para lavar a mão, eu não conseguia abrir a torneira, aí ele falou, você pode abrir para mim, eu fui lá e abri a torneira, aí olhou assim para mim, nossa, você é forte, né, aí lavou a mãozinha dele, aí vamos lá, depois daquele dia, o que acontece, depois daquele dia, a gente conheceu eles, aí a psicóloga falou, só vocês precisam decidir se vocês querem evoluir nesse processo, né, só que como eles eram maiorzinhos, na época o Isaías tinha seis anos, e o Pedro tinha dez, então ele falou assim, então ele precisa ter o sim de ambas as partes, então ela perguntou, falou, vocês vão para casa, pensem, e depois elas também vão perguntar se eles querem evoluir com a gente, nesse processo, e aí a gente foi para casa, oramos, conversamos com o pastor, o pastor Ney, na época, e oramos junto, ele também trouxe muitos, foi um príncipe de Deus, como ele sempre foi, assim, trouxe palavras assim para a gente, de muito, que nos trouxeram muita paz, né, e aí a gente evoluiu, teve o sim da parte deles, teve o sim da nossa parte, então aí a gente passou para o processo de aproximação, que a gente pegava eles só no final de semana, e devolvia eles no final de semana, que era a semana mais longa das nossas vidas, mas isso foi um período até que curto, porque depois de um mês, aí o juiz autorizou eles virem para a nossa casa, e aí foi, na época, foi uma questão assim de um mês, então eles não tinham quarto, não tinham cama, eles dormiam na sala, aí teve que providenciar a escola, para transferir eles de escola, aí nossa vida mudou por completo, né, então foi uma fase assim, maravilhosa a nossa vida, eu, eu tinha um, onde era o quarto deles, na época eu tinha um escritório, então aí desmanchamos todas as coisas do escritório, tiramos todas as coisas do escritório, para montar o quarto deles, e aí, o bom também, porque eles escolhiam as coisas também, da preferência deles também, eles sempre foram bem exigentes, né, eu falei, meu Deus, quanta exigência, né, já chegaram sabendo o que queriam, é, e aí, e foi assim, e aí eles, a gente passou por essa fase de, de aproximação, né, até que, depois, o juiz deu a guarda definitiva, para eles, e, para nós, né, e, e agora nós somos oficialmente uma família, né, com uma nova certidão de nascimento, tudo, tudo novo, tudo vida nova, glória a Deus, glória a Deus, tudo vida nova, muito lindo vocês, assim, essa história, vocês tomarem realmente essa decisão, né, a gente sabe que há um certo tipo, assim, de receio das pessoas em adotarem crianças maiores, tanto é que nos abrigos, né, a gente, realmente, como o senhor falou, o maior índice de crianças que estão em abrigo, são crianças adolescentes, jovens, né, e que realmente, assim, tem esse receio, das pessoas em querer adotar crianças adolescentes, no caso de vocês, crianças mais maiores e irmãos, né, então, realmente, foi uma decisão, assim, com o coração, nobre essa decisão. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, Deus, ele nunca vai dar filhos trocados, né, Deus nunca faz isso, e uma coisa que eu aprendi, inclusive, o pastor, uma vez, falou com a gente, ele falou assim, olha, filhos, às vezes você tem, mesmo, mesmo os filhos biológicos, é a mesma criação, mesmo pai, mesma mãe, e personalidades tão diferentes, porque o filho a gente não escolhe, mesmo os gerados, ele nasce com a personalidade dele, sim, próprio, ele vai escrever a história dele, e uma coisa que o pastor, um dia, falou com a gente, ele falou assim, filhos, a gente influencia, qual o nosso papel com os nossos filhos? Ser uma influência, a gente influencia com o nosso exemplo, a gente influencia com as nossas palavras, a gente direciona, os filhos são flechas, então, a gente dá direção para eles, o que é direcionar? É você influenciar, você dar conselhos, esse é o nosso papel como pais, e crianças, nos abrigos, elas têm necessidades, a Bíblia fala, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele vai falar assim, olha, que a verdadeira religião, é cuidar, dos órfãos, e das viúvas, essa que é a verdadeira religião, e tem uma outra questão, que, depois que você tem contato, com essa questão de adoção, que você vê como que, além de elas serem carentes, de afeto, de carinho, e, fora as questões materiais, coisas e tal, elas também suprem uma necessidade, nossa, como pais, sim, então, há uma verdadeira troca, há uma verdadeira troca, de amor, de carinho, de, é algo, é um círculo virtuoso, é dar e receber, exatamente, é um círculo virtuoso, mas, em específico, sobre essa questão, de adoção, o que que a gente percebe, que o mundo, a Bíblia fala, que o mundo jaz do maligno, e, como a Bíblia fala, que, a verdadeira religião, que Tiago fala, é cuidar dos órfãos, e das viúvas, Satanás, ele vai fazer de tudo, para impedir, que, essa verdade, que essa verdade prevaleça, então, o que que a gente percebe, que tem muitos casais, homossexuais, que estão fazendo, esse papel, que deveria ser, o papel da igreja, e, esses casais, estão indo, nos orfanatos, estão adotando, de todas as idades, e, estão, fazendo, ocupando, um espaço, que deveria ser nosso, nós, como igrejas, deveríamos estar lá, cuidando, dessas crianças, estaríamos lá, adotando, essas crianças, e, é, e, esses casais, estão, estão, vamos dizer assim, fazendo, esse papel, então, mais do que, e, quando a gente tem, contato com esse universo, da adoção, a gente vê que a coisa, é muito mais, ampla, é muito mais, o nosso papel, como igreja, como paz, ele é muito, mais profundo, o projeto de Deus, para a igreja, ele é muito, mais profundo, e, quando a gente tem, contato com isso, a gente, amplia muito, a nossa, a nossa visão. Pastor, então, esse tema, é muito importante, trazer para a igreja, para a consciência cristã, para que, realmente, nós venhamos fazer, o nosso papel, e não abrir, para o mundo, uma possibilidade, aí, de, infiltrar, outras, outras ideologias, o que você acha, que falta, para a nossa igreja, para nós, trazermos mais, consciência, para as pessoas, que estão aqui, na NACI, para que a gente, possa impactar, guarulhos, de uma certa forma, nesse sentido, da adoção consciente. É, eu acho, que o que mais, falta, é, conhecimento, informação, informação, porque, esse é um tema, que faz parte, do meu universo, faz parte, da minha vida, mas, não faz parte, da vida, da maior parte, das pessoas, então, se esse assunto, não é exposto, se esse assunto, não é divulgado, não é falado, então, como que vai despertar, o interesse, como vai despertar, você entende, então, eu acho, o que falta mais, é informação, falta a gente, mais divulgar, tocar mais, nesse assunto, e, pegando o gancho, nós vamos ter aqui, na nossa igreja, um evento, sobre adoção, nossa, eu, a pastora Erika, e mais uma equipe, nós vamos, falar sobre esse tema, bota exclusivo aí, bota exclusivo aí, em algum canto aí, porque nós vamos ter, aqui, inclusive, para falar sobre tempo, às vezes, as pessoas, tem muitos mitos, sobre a adoção, sim, um deles, é que as pessoas pensam, que é muito burocrático, que é burocrático, o tempo, quanto tempo demora, então, tem muitos mitos, que as pessoas têm, qual é o primeiro passo, tem muita gente, que fala que é a questão financeira, mas, isso não é nem um empecilho, porque, dá-se crianças, em todas as faixas, então, isso não é um problema, tão, impactante, que pese tanto, então, mas, nós vamos ter esse evento, aqui na igreja, que nós vamos fazer, para todas as pessoas, que desejam, conhecer, nem, às vezes, por curiosidade, vem, vão ter oportunidade, de vir aqui, e nós vamos falar, abordar esse tema, falar todo, tirando os mitos, sobre a adoção, sobre a adoção tardia, como foi o nosso caso, para que as pessoas, se despertem, para esse, para esse importante tema, é, é, que faz, faz parte da nossa, nosso papel, mais do que como família, né, faz parte do nosso tema, como igreja, né, como igreja, é, faz parte da nossa, das nossas, das nossas atribuições, como igreja de Cristo, cuidar, de órfãos, cuidar de viúvas, cuidar das pessoas, e como diz, é, como diz lá em Tiago, não nos contaminando, com essas, é, filosofias, mundanas. Amém, glória a Deus. Eu gostaria que você, deixasse uma mensagem, né, para, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, incentivando, mostrando aí, é, qual o melhor caminho, para as pessoas, que querem gerar, filhos adotivos. Olha, o caminho, na verdade, só existe um caminho, que a primeira coisa a fazer, é você, é, ir na vara da infância, né, você tem que ir na vara da infância, fazer o cadastro, se cadastrar, você passa lá, tem uma bateria de, de perguntas, tem um processo, tem um curso, que é um, acho que é um dia só, né, que você vai lá, ouve a palestra, e depois o juiz, ele te, ele te, ele te, na verdade, ele dá uma, emite um, um papel, que eu não me recordo qual é o nome, esse papel, que é certificando, dizendo que você está habilitado, habilitado, e depois desse papel expedido pelo, pelo juiz, você entra para a fila de adoção, e aí você aguarda, até o, chegar a sua vez, né, uma coisa que é, que é interessante, né, nesse processo, é que existe o cadastro nacional, e existe o cadastro estadual, então, o que que é interessante, você, quando você escolhe o estado, você, você fala, o Brasil inteiro, não, não pode ser o Brasil inteiro, porque se chega a sua vez, se tiver uma criança no Acre, aí vai ter que ter o Acre, você vai ter que ter o Acre, e quando vai fazer a questão de aproximação, você vai todo final de semana até o Acre, então tem que ser lugares, assim, que você possa, né, fazer, passar por essa fase de, de aproximação, né, mas todas essas questões, nós vamos falar nesse curso, nesse encontro, que nós vamos ter aqui na igreja, sobre adoção, fica atento aí, que depois nós vamos divulgar aí, isso na, nos cultos, no aplicativo da igreja, nós vamos divulgar bastante, esse nosso encontro, que nós vamos ter aqui na igreja, só falando sobre, sobre a adoção. Bom, pastor, estamos chegando ao fim, desse papo maravilhoso, esse tempo de qualidade, que nós tivemos aqui, de conhecer mais a sua história, conhecer mais a sua família, e tem sido muito prazeroso, eu creio que edificou a vida, de muitos jovens, que estão nos assistindo, até de outros irmãos, o assunto é amplo, né, e eu creio que, através da sua vida, e da pastora Érica, vocês vão mover, esse sentido de adoção, no reino de Deus, esse trabalho, que o senhor divulgou aqui, vai ser muito abençoado, e vai servir para edificar, muitas vidas, gerar uma consciência na igreja, amém? Amém. Bom, vamos para o nosso bate bola, então? Vamos, vamos, vamos. Uma pessoa da Bíblia. Olha, nossa, é difícil escolher uma pessoa só, né? Meu Deus do céu. É, Jesus. Jesus. Jesus, ele é tudo, nas nossas vidas. Agora, depois de Jesus, na Bíblia, um outro personagem, eu, já que a gente falou de Isaías, eu vou falar de Isaías. O profeta Isaías, para mim, é fantástico, porque, eu imagino que, para um profeta, o que respalda o ministério dele, é você ver se cumprir. Aí você fala, profetizei se cumpria, então as pessoas vão olhar e vão falar, meu, esse profeta, agora imagina um profeta que profetiza, e ele mesmo não vê, as suas profecias. Então, e mesmo assim, ele continua profetizando, com a mesma intensidade, com a mesma ousadia. Então, isso é muito inspirador. Então, eu vou destacar, nesse caso, o profeta Isaías. Amém. Um livro. Um livro? Ai, meu Deus do céu. São tantos livros. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar o livro, O Nome de Jesus. Esse é um livro, muito bom, eu já li há muito tempo atrás, mas ele fala, basicamente, sobre, os atributos desse nome, o poder desse nome. Eu acho fantástico, O Nome de Jesus. Amém. Um versículo. Meu Deus, um versículo. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que Deus é um filho de gente, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Jesus, por esse versículo. Texto áureo, da Bíblia Sagrada. Bom, defina Deus, em uma palavra. É. Porque Deus, Ele é. Ele é. Deus, Ele é tudo. Ele é. Ele foi, Ele é, e sempre será. Ele é. Outra palavra, que eu poderia dizer, é já. Porque um dos nomes de Deus, é já. Então, Deus, Ele é já. Ele é o Deus de já. Um momento. Um momento? Meu Deus. Você sabe que momento, é a partícula, indivisível do tempo. Então, um segundo, dá para dividir. Um milésimo, dá para dividir. Agora, o momento, é a parte, indivisível do tempo. que momento. Um momento, eu acho que, um momento incrível, assim, que eu passei, eu acho que foi o, meu casamento. Casamento com a Érica, foi um momento maravilhoso. Amém. um lugar. Um lugar, minha casa. Meu Deus, como eu gosto, de estar em casa. Um lugar maravilhoso. Meu Deus, eu gosto. Acho que os dois lugares, que eu mais gosto de estar, é na minha casa, e na igreja. São os dois lugares, que eu mais gosto de estar, que eu me sinto melhor. Minha casa, e a igreja. Dois lugares, né? Pode ser dois? Uma palavra. Uma palavra? Meu Deus do céu. Meu Deus, uma palavra, só uma palavra? Uma palavrinha assim? Uma palavra. Ah, eu vou falar assim, Deus, uma palavra, uma palavra, que eu gosto muito de falar, é uma frase, na realidade, né? Pode falar. É Deus seja louvado. Eu gosto sempre de falar isso. Deus seja louvado. Eu sempre gosto de louvar a Deus. Eu gosto sempre de dizer, a grandeza dele, que Deus é tão maravilhoso, na nossa vida. Tão grande, se portar com a gente, que é tão pequeno. Deus seja louvado. A ele toda honra, e toda glória. Amém. Quem é, o Rocha Pai? Meu Deus do céu, esse Rocha Pai, é um, diferente do que as pessoas, me veem assim, que eu sou, assim, tão bonzinho, né? Tão sorridente, mas em casa, eu sou bem disciplinador. Eu achava que esse papel, ia ser o papel da Érica, mas a Érica, meu Deus, ela é boazinha demais. Ah, os meninos fazem o que quer dela. Ela é muito boazinha. Então, eu acho que eu sou muito mais disciplinador. Eu sou, assim, muito mais de correção. então, eu acho que como pai, eu sou amoroso, mas eu acho que eu sou muito disciplinador. Amém, é isso, então. Pastor Rocha, quero agradecer aqui a sua participação, muito gostoso conversar com você, ouvir todas essas histórias, esses testemunhos, me edificou bastante, creio que vai edificar a vida de muitas pessoas, e quero desejar sobre a sua vida, que o senhor ainda possa viver muitos momentos marcantes na sua caminhada pastoral, na sua caminhada de vida, que Deus abençoe a sua família, e que o senhor, se possível, volte mais vezes. Só me convidar que eu venho também, falar pra você, que foi muito bom, bater papo é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, conversar, as coisas que eu mais gosto de fazer, a gente podia ficar aqui horas aí, na fio, conversando, eu gosto muito de bater papo, de conversar, e falar das coisas de Deus, falar das coisas do reino, sempre, a gente fica até mais à vontade pra falar, e eu tô muito contente, espero que vocês tenham gostado também, de conhecer um pouco mais da minha história. E é isso aí, jovens, vamos ficando por aqui, fiquem ligados aqui no nosso canal no YouTube, que vão ter mais novidades vindo aí, toda semana temos um convidado diferente, para edificar a sua vida, acompanhe também, Jovens We Go nas redes sociais, que também tem novidade por lá. Tchau, Deus abençoe vocês.